E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Hogwarts Legacy aqui no canal. Sou o Japeta, galera, no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês aqui como desbloquear aqui os talentos aqui do Hogwarts Legacy e quais são os melhores talentos aqui. Pra você poder zerar o jogo da forma mais fácil possível, ficar bem forte. Então pra você liberar aqui os talentos, você tem que ter no mínimo level 10, tem que fazer uma missão. O nome dessa missão chama o Repouso de Jackdown, ela é uma missão principal. Você consegue ela logo depois de conversar ali com o Trapo, aquele alfo doméstico. Durante essa missão você vai precisar fazer alguns puzzles, pra isso você vai precisar da magia Expelliarmus. Você vai usar também o Incendios e também vai usar o Acquio, ok? Durante ali a dungeon. Mas ela é uma missão bem fácil, tá? Como é uma missão no começo do jogo, né? Ela é bem tranquila ali pra fazer. E ali numa parte final da missão, depois que você conversa ali com os quadros, você vai liberar aqui os talentos pra você utilizar aqui os seus pontos, tá? O tanto de ponto que você vai ter disponível vai depender do level que você tá. Como eu estou aqui no nível 10, eu tenho 6 pontos de talentos disponível. Então primeiramente aqui, ó, aqui na árvore da sala precisa, eu acho que é o que compensa menos aqui, porque são itens consumíveis, né? Que você não tem infinito, assim, dá pra ter infinito porque lá na sala precisa você consegue plantar as paradinhas, né? Mas eu acho que esse aqui é o menos importante. Aqui na árvore de furtividade também é até legal você usar a furtividade em alguns lugares. Mas eu não acho que seja tão importante assim. Talvez um pontinho aqui de não detectar você ou pra correr enquanto usa a desilusão pode ser interessante. Mas não é tão importante, tá? Agora aqui no principal, né? Como o próprio nome já diz, é a árvore principal. Aqui sim é muito importante você investir os seus pontos aqui principalmente. É a primeira coisa que você vai pegar aqui, ó. Poção Wiggen Weld, o seu efeito maior de cura. Tá? Você vai pegar isso aqui. Tanto esse level 1 quanto aqui quando liberar o level 2 aqui no nível 16. E aí dessa forma quando você usar a sua poção de cura, vai curar ali sua vida no máximo, tá? Vai gastar menos cura e curar mais, né? Então esse talento é muito importante. Outra coisa bem importante, ó. Assim que você tiver pelo menos ali 8 magias, tá? É importante você pegar aqui o conhecimento de feitiços 1. Dessa forma você vai conseguir ter mais de uma árvore aqui, ó. Pra usar ao mesmo tempo. Quando você aperta aqui no botão direito, ó. Se você apertar o R2 aqui pro lado, ó. Você consegue colocar aqui uma nova... Um novo set de habilidades, ó. Tá vendo? Eu consigo colocar aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Coloquei assim. E aí eu posso usar em combate, ó. Então, por exemplo, eu tô usando aqui todas as magias aqui. Eu uso as 4 magias. Tá tudo em cooldown. Então aí eu posso apertar o botãozinho e trocar aqui de 7, né? E usar as magias. Então, se você tiver as 4 liberadas ali, você consegue usar 16 magias ali uma atrás da outra. O que é uma vantagem bem grande. E também fica bem mais fácil pra você organizar ali. Você pode fazer uma aqui só pra utilidades, né? Outra pra combate. Outra ali pra sala precisa. Então, conforme as suas necessidades, você vai pegando esse talento. Quando você tiver ali mais pro endgame, é bem importante, tá? Você ter pelo menos uma aqui. Porque você vai precisar usar muitas magias ao mesmo tempo, né? E se tiver no cooldown, você fica lá muito tempo sem fazer nada. Então, é importante você ter pelo menos um pontinho aqui. Aí depois você pode liberar, né? Os outros aqui conforme você sentir necessidade. Aqui na principal também, ó. Eu pegaria um ponto aqui em domínio de feitiço básico. Dessa forma, toda vez que você estiver atacando aqui normalmente, vai diminuir ali o cooldown das suas magias, tá? Então, você vai poder utilizar as suas magias mais frequentemente. Então, esse é um ponto bem importante também pra você investir ali nos seus talentos. Outro lugar legal pra você investir o ponto é que na absorção com protego. Dessa forma, quando você utiliza o protego ali, que é o triângulo, né? Pra desviar de algum ataque, você também vai contribuir pro medidor de magia ancestral subir mais rápido. Aquele R1, L1 que você ataca lá, ultimate e tal. Então, vai encher mais rápido o seu medidor. Então, também é um lugar legal ali pra você investir um ponto. Passando aqui, ó. Pra agilidade. Esse aqui é um talento, tá? Que você consegue ali fazer umas esquivas mais longe, tá? E também é bom pra exploração, ó. Quando você segura o bolinho aqui, ó. Você consegue dar um dashzinho aqui, ó. E pra exploração é bom porque, né? Você consegue correr mais rápido, tá? Então, isso aqui é interessante também. Esse aqui, Maestria em lançar magia ancestral, ele não é tão essencial quanto esses outros que eu falei, tá? Mas ele também é legal porque quando tem um inimigo que tem arma, né? Você pode usar o Expelliarmus e aí, dessa forma, a arma dele, né? Vai ir pro alto ali. E aí, você pode usar o R1 pra pegar a arma e tacar nos seus inimigos e dar um dano bem interessante. Então, isso aqui é uma forma legal de dar mais dano aí nos seus inimigos. Também é um talento bom. Ó, então, eu gastei todos os meus talentos já aqui agora que eu vi que eu gastei tudo. Eu deveria ter gastado um aqui em magia, ó. Mas só vou mostrar aqui pra vocês esse aqui do incêndio. É bem legal que você consegue dar um incêndio ali em área, tá? Inclusive, o incêndio é muito forte ali no começo do jogo. Eu uso ele junto com o Wacky, quando eu joguei a primeira vez. Você pode fazer um combo, né? Você usa o Wacky ali, traz todo mundo junto pra você ali e depois usa o incêndio. É um combo bem interessante, vai te ajudar bastante ali no começo do jogo. Certo, ó. Mas aqui nas magias, né? Você vai pegando a magia que você usar mais, se você curtir mais, né? E aqui nas Artes das Trevas também. É um lugar interessante pra você investir alguns pontinhos. Lembrando, tá? Que mesmo se você usar ou não aqui as Maldições Imperdoáveis, não vai mudar em nada, tá? O seu final. Praticamente ali só vai ter dois finais no jogo. Não vou dar spoiler, né? Mas assim, se você usar a Maldição Imperdoável ou não, não vai mudar em nada, tá? Você pode usar à vontade. Mas assim, basicamente sobre as Artes das Trevas, ela funciona da seguinte maneira. Quando você usa alguma Maldição Imperdoável, os seus inimigos ficam com esse xizinho verde, ó. E aí quando esse inimigo tá com o xizinho verde, se você pegar aqui essa Maldição de Sangue, aí toda vez que você causar dano em algum alvo que tivesse xizinho verde, todos os alvos que tiver amaldiçoado, né? Com esse xizinho verde, todos vão levar dano ao mesmo tempo. Então, você comba, né? Você pode matar todos de uma vez. E é assim que é basicamente que funciona essa árvore aqui das Artes das Trevas. Você vai, por exemplo, colocar ali pro Expelliarmus causar uma maldição em seus inimigos, ou o Flipendo, ou o Estupefaça, né? Que é bem interessante, porque o Estupefaça, toda vez que você dá um contra-ataque no inimigo, você utiliza o Estupefaça. E aí você combando, né? O combo supremo aqui é você amaldiçoar todos os seus inimigos, e depois usar um Avada Kedavri em um deles, que aí todos os que tiver amaldiçoado vão morrer ao mesmo tempo. Você pode matar, por exemplo, 10 inimigos ao mesmo tempo, só com um Avada Kedavri. Então, é bem roubada aqui essa árvore de talentos. Então, esse foi o resumão aí de como você vai liberar aqui a árvore de talentos, e como você vai pegar aqui os talentos, né? Mais ou menos com o que funciona cada um. Lembrando, tá aqui, escolha com sabedoria, porque você não pode dar respect aqui, uma vez que você pegar aqui os talentos, não tem como resetar, ok? E também lembrando que o level máximo do jogo é 40, e não tem como pegar tudo. Então, se você investir muito em alguma coisa, talvez você não consiga pegar depois talento em outra coisa, tá? Não dá pra resetar, e não tem ponto suficiente pra pegar tudo. Beleza, galera? Então, escolha um com sabedoria aí pra onde você vai investir os seus talentos. Beleza, galera? Então, o vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado. Não se quer deixar o like aí se você gostou. Tamo junto, até a próxima. Valeu e fui! Falou!